Olá, estamos com você mais um dia e hoje é dia de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e nós vamos abri-lo numa passagem do Novo Testamento em Colossenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e vamos estar meditando, fazer uma pequena reflexão no capítulo 1º em alguns versículos, versículo 9 até mais ou menos do versículo 12. Eu quero convidar você a refletir comigo nesta passagem de Colossenses. Ela é rica, ela é forte, ela é tremenda e ela é atual, é para hoje. Foi escrita, eu creio que quase dois mil e poucos anos passados, não é? Quando Cristo morreu, ressuscitou e alguns anos após, os seus discípulos foram ali conquistando a igreja primitiva, foi crescendo e claro, Paulo foi conquistado também, foi salvo, foi transformado e ele escreve essa carta e ele fala essas palavras para aquela igreja, mas que hoje é para nós também, porque a palavra de Deus, ela transcende o tempo, ela foi, é e sempre será. Então, ela foi para aqueles dias, ela é hoje para nós muito útil, ela é atual, ela vem ao encontro do que nós precisamos hoje e ela virá amanhã quando você precisar dela, porque Deus é assim. Então, hoje, essa palavra, eu creio, vai falar muito ao teu coração, como ela tem falado ao meu. Fui muito tocada quando eu estava lendo e olha que eu já tenho lido a Bíblia várias vezes, a gente vai lendo aquela mesma passagem, mas Deus falou de uma maneira muito forte comigo e eu quero transmitir para você esta palavra, amém? Eu agradeço a Deus pela parceria que temos com a Nelly Modas e agradecer pela gentileza da nossa amiga, ela não está nesse endereço mais, vou pedir para não colocar mais o endereço, mas vou colocar o contato dela, tá bom? O contato da Nelly está aí, 9136-3082. Não coloque o endereço, tá bom? Porque a Nelly deu uma pequena mudança e vai estar em um novo local e eu quero que você conheça e você pode ligar para ela, 9136-3082 e você vai poder ver, olha que lindo esse vestido, que gracinha, muito bonito, muito atual, até o sapato, tudo ali você vai achar na Nelly Modas, tá bom? Vai lá e confira. E também a Adriana Oliveira, nossa amiga, parceira também, ela é proprietária do Centro de Beleza, Adriana Oliveira, o telefone dela está na tua tela, é o 919-4274. 919-4274. Um grande abraço para a Adriana, super recomendo ela, olha só que legal que ficou a tintura do meu cabelo, ainda falta ela fazer um pouquinho mais, algumas mexas aqui, que eu estava com muita pressa, né? Sair e acabou que eu não terminei o look, mas aí eu vou terminar, mas mesmo assim ela faz um bom trabalho, corte e tudo mais, eu recomendo para você, Adriana Oliveira, tá bom? Dê uma conferida. Louvo a Deus também pela igreja a qual eu pertenço, que é a Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas e Adã. Uma igreja que já está vivendo dias de muita experiência, porque são 100 anos, né? Uma igreja que tem crescido e ela é centenária. Então, nós louvamos a Deus por essa igreja, pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, e por ser essa igreja também, não somente um corpo de Cristo que tem visão de reino, mas também visão de vidas. Ela é uma igreja missionária, que envia missionários para as nações. Isso é tremendo. Ela ama tanto Deus, porque quem ama Deus, ama vidas. E Adã faz isso. Ela está enviando para nações e eu quero que você conheça, através do site, você pode entrar e conhecer os projetos, tudo que vai estar acontecendo, os congressos e tudo mais. Tá bom? E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, tem um site na tua tela da faculdade. Você vai poder conhecer um pouco melhor a Faculdade Boas Novas, pelo site, na tua tela tem o site dela. E você vai entrar e você vai conhecer não somente os cursos que ela oferece, matrícula, e você vai conhecer muito mais da Faculdade Boas Novas, tá bom? Nós louvamos a Deus por você que está contribuindo conosco. Você é um semeador e Deus vai lhe recompensar pela tua semeadura aqui neste ministério. Que o Senhor lhe abençoe, lhe recompense e que você possa continuar abençoando o ministério da palavra. Olha, Deus é fiel e Ele vai lhe recompensar também pela tua visão de reino, de abençoar. Aqui nós não estamos pedindo que você venha dar o teu dízimo. O teu dízimo é na casa do Senhor, na tua igreja, mas nós contamos com uma oferta, com a tua oferta voluntária, um presente para este ministério que ele venha continuar a frutificar. Nós vamos orar com você daqui a pouco mais, no final deste programa. Um momento de oração pela tua vida, tua causa, tua circunstância. E nós cremos no poder da oração. Deus ouve e Deus responde as nossas orações. Vamos crer isso sempre. Amém? Ele ouve. Ele responde no tempo dele, na hora e como Ele quer. É aí que é interessante, é aí que pega a gente, né? Porque nós queremos chegar para Deus e dizer o horário que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Mas Ele está acima de nós, os seus pensamentos e caminhos estão acima. Então Ele sabe o tempo certo para fazer aquilo que você deseja que aconteça. E Ele também sabe, não somente o tempo, mas como Ele fará. Mas isso quer dizer, isso não quer dizer que você não vai orar. Você vai clamar, você vai pedir, você vai interceder. Amém? E Deus está contigo. A gente vai para um intervalo agora, rapidinho. E nós vamos voltar com você na passagem de Colossenses capítulo 1. Abra a tua Bíblia e venha me acompanhar. Daqui a pouco mais eu volto com você. A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós vamos falar nesta passagem tão poderosa de Colossenses. É uma carta, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo para os Colossenses e aqui ele está dando instruções para um grupo de pessoas, para uma igreja e ele faz uma oração por eles. As palavras que nós vamos falar hoje aqui da Bíblia, da palavra de Deus, na realidade não é nada mais e nada menos do que uma oração feita pelo apóstolo Paulo para aquela igreja. Hoje você é a igreja do Senhor Jesus, você é o corpo de Cristo, você e eu somos o corpo de Cristo Jesus e nós somos comissionados, chamados para levar Jesus, para transmitir Jesus, mas acima de tudo para viver Jesus na nossa vida. Ter Cristo em nós, ter caráter de Cristo, vida no altar, vida que as pessoas vão olhar para nós e não vão reconhecer Jesus porque a nossa boca está falando, olha Jesus, salva. Não, vão olhar para nós pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de agir, pelo nosso comportamento, como que a gente age, como que a gente reage, como que a gente compra, como que a gente vende, na nossa honestidade em pagar contas, na nossa honestidade nos nossos relacionamentos, sabe? As pessoas vão olhar isso. E quando elas verem integridade, verdade, bondade e algo diferente em nós, elas vão perceber Cristo, Jesus. Então, aqui, Paulo está dizendo, eu vou orar por vocês, para que as pessoas, elas possam, para que vocês possam ter uma vida digna. Eu vou ler aqui a oração dele, mas esta oração vai ser o alvo da nossa reflexão hoje. Nós vamos refletir sobre cada item das palavras contidas na oração do apóstolo Paulo. Eu vou pedir, para tirar um pouco isso, essa barra da tela aí, senão eu vou ficar escondida atrás dela. E, para você entender que essa oração foi feita para aquelas pessoas, mas hoje essa oração é para nós também. Uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E, se você puder, abra a tua Bíblia comigo, para a gente ver essa oração que ele faz no capítulo 1º de Colossenses. Eu tenho duas Bíblias aqui, duas versões, e vou estar trabalhando com elas. Eu ia trazer mais uma ainda, para a gente ver o sentido amplo destas palavras que o apóstolo Paulo está orando. E ele fala o seguinte, aqui o subtítulo é, Paulo ora pelos Colossenses. Então, ele fala assim, por esta razão, que razão? Está aqui para cima, ele fala o seguinte, olha, eu estou feliz porque chegou até vós também o Evangelho da Esperança, né? Chegou também, e vocês estão dando fruto e crescendo de uma maneira tão tremenda. Segundo vocês foram instruídos pelo meu conservo, é para a frase. É para a frase, como amado conserva, e tanto vós e outros fiel ministros, a qual também vos relatou o vosso amor no Espírito. Ele está falando, eu estou tão feliz com vocês, porque as palavras que eu ouvi falar de vocês, são palavras boas. Vocês estão crescendo em unidade, crescendo em amor, crescendo em conhecimento da palavra. Não tem discórdia, briga, vocês são unidos, vocês amam Jesus e a frutificação entre vocês. Olha que palavra forte. Vocês estão frutificando, vocês estão dando frutos, vocês estão fortes, vocês estão unidos. Então, Paulo fala aqui no versículo 9, por esta razão, por este motivo, também nós, desde o dia, nós quem? Paulo e as outras pessoas que não estavam ali em Colosso, mas ele está escrevendo e dizendo das outras pessoas que tinham ouvido as boas notícias de que essa igreja estava bem, firmada, em amor, em graça, em unidade, em força, em conquista. E ele fala, então, por este motivo, também nós que estamos aqui, e Paulo, ele estava em outro lugar, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Numa cadeia, na penitenciária, preso. E lá de Roma, ele escreve estas palavras para a igreja de Colossenses, de Colosso. E ele fala, por este motivo, desde o dia, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, ouvimos vocês, queridos irmãos de Colossenses, nós não paramos de orar por vocês, nós não paramos de orar e interceder por vós, por vós e de pedir ao Senhor nosso Deus, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Olha que coisa tremenda. Nós queremos que vocês transbordem no conhecimento da vontade de Jesus, da vontade de Deus, o plano que ele tem para vocês. Que vocês saibam bem qual é a vossa missão, qual é o vosso trabalho, qual é a vossa chamada, o que vocês foram chamados para fazer em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é saber porque estou adivinhando, ah, eu acho que eu fui chamada para fazer isso porque fulano falou, ou porque foi dado uma palavra profética, não estou descartando palavras proféticas, Deus usa pessoas. Mas Paulo está falando aqui bem claro, nós oramos para vocês, que vocês fiquem sabendo, que vocês transbordem no conhecimento da vontade de Deus. Isso, sendo sábios, entendendo o que Deus quer para vocês espiritualmente. Que palavra forte! Deus está falando com você hoje. Essa palavra é para você hoje. Deus está falando aqui, Paulo está orando essa oração para aquela igreja, mas essa palavra é para nós hoje. O que Deus quer para nós? Ele quer que você e eu transbordem em pleno conhecimento do que Deus quer para nós. E vou parar um pouco aqui. Você sabe o que Deus quer para você? Você sabe o que é o chamado para o qual Deus te chamou? Você tem convicção daquilo que você está fazendo? Você sabe qual é o motivo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque você trabalha na igreja, você trabalha com jovens, você trabalha em um departamento que não é que você esteja pregando e falando, mas você está fazendo um trabalho administrativo, mas é um trabalho para Deus. E você pode estar fazendo um outro tipo de trabalho que ninguém está vendo, mas é algo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer, para trazer glória para o nome dEle. tem multiformes, multiformes, assim, o trabalho que Deus tem para entregar na mão de cada pessoa, ela é tão original, ela é tão individual, ela é tão vasta que cada um tem uma missão. Então, em outras palavras, você sabe a missão que Deus confiou você para cumprir? Você sabe qual é o teu chamado? O que Deus tem chamado você para fazer? Isso é muito importante. Você é chamada para ser uma mãe? Então seja uma excelente mãe. Esse é o meu chamado também. O meu chamado primordial é ser esposa do meu marido, mãe para os meus filhos, avó para os meus netos, gerenciadora do meu lar, porque ele entregou essa missão para mim, da minha casa. E depois, claro, antes disso ser filha de Deus, serva dEle, obediente a Ele, depois a minha família, e depois o meu chamado aqui, ministerial, abrindo a Bíblia, que é o chamado de Deus, e aonde Ele me leva para pregar em vários lugares, e aonde eu ponho meus pés. Não precisa estar em uma igreja não para viver Jesus, não. Olha aqui a palavra do apóstolo Paulo, para que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, não é só que eu fale dEle dentro de um púlpito, em cima de um púlpito bonitinho, como a igreja, e a Bíblia, não. Então, Deus quer que eu conheça, entenda a vontade dEle, é que aonde eu pisar as plantas do meu pé, dos meus pés, Deus quer me usar para a glória do nome dEle. Deus quer que eu fale do amor dEle. Quantas pessoas, olha gente, eu estou falando a verdade aqui, eu sempre falo a verdade, lógico, mas eu, como qualquer cidadã, eu frequento supermercados, eu vou para shopping, vou para loja, eu tenho que sair de casa, fazer compra, e quando eu entro nesses lugares, é incrível como as pessoas falam, olha, eu já vi a senhora em algum lugar. A senhora é da TV? Sim, estou abrindo a Bíblia. Pois é, eu não assisto muito não, mas a minha mãe assiste. Ou alguns também assistem, olha, eu também assisto. Mas é incrível quantas pessoas, e eu pergunto, e aí, você está servindo Jesus? Eu vou dizer para você que uns 50% dessas pessoas com quem eu falo, se senta, estão distantes do Senhor. Estão desviados do caminho de Deus. E aí, Deus fala comigo, fala com ela. Aí lá vai aqui a Raquelzinha, porque eu não vou só pregar Jesus, frutificar, numa igreja, ou aqui na Bíblia. Ali, eu começo a falar, olha, você está em um lugar muito perigoso. Essas pessoas que dão tempo para Jesus, é o tempo mais perigoso que existe, porque você não sabe o teu amanhã. Você pode morrer amanhã, sem Jesus. Volta para a casa do Senhor, volta para a igreja, Deus está te esperando, Ele te ama, você é especial, Ele quer você. E eu começo a pregar ali, falar para essas pessoas. Então, é isso que Deus quer que você saiba. Ele quer que você saiba, que você tenha pleno conhecimento, que você não fique, será que Deus me chamou? Será que eu vou falar do amor dEle? Será que eu... Não, não é nada de será. Deus quer que você tenha pleno conhecimento conhecimento daquilo que Ele quer para a sua vida. Da missão que Ele lhe entregou. E eu já acabei de falar aqui, minha primeira missão, eu tenho que ter o pleno conhecimento, que eu sou esposa de um homem chamado Cláudio. Eu casei para estar com ele, para servi-lo, para amá-lo. Meu primeiro chamado é a minha família, meus filhos. E depois Deus me dá o chamado de sair de casa e pregar a sua palavra para outros. Mas eu tenho que ter esse pleno conhecimento daquilo que Deus me chamou para fazer. É muito forte essa palavra. E essa palavra, Espírito Santo, está falando com alguém agora. Aleluia! Tenha pleno convicção e conhecimento daquilo que Deus está te chamando para fazer. Não tenha dúvida. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho capacidade. Eu não posso. O apóstolo Paulo está falando aqui, se você tem, não tem, pode ou não pode. Quem capacita é Deus. É o Espírito Santo que está te dando capacidade. Que está te dando força. Que está te dando graça. Que está te levantando para fazer isso. Mas tu tens que ter conhecimento e convicção. Eu sou chamada, primeiramente, para a minha família. E aí o plano que Deus tem te dado, de ação, de evangelizar, de ser uma intercessora. De ser uma professora da palavra na escola dominical. Numa célula, juntar mulheres. Que nobre missão. Pregar evangelho. Porque cada mulher que está naquela célula representa uma comunidade, uma família. Tem muitos parentes. Se ela é forte, vai fazer a família dela forte. Você está entendendo? Então você tem um chamado. Você tem uma missão. E Paulo está dizendo aqui, eu oro, eu rogo, eu peço a Deus, por vós, que transbordeis, que vocês transbordeis, de pleno conhecimento, da vontade dele. E não só a vontade de fazer, mas vontade de ser. que você entenda a vontade dele para você ser fiel, para você ser uma pessoa cheia do amor dele, cheia da misericórdia dele, cheia da vontade de ser vindo, de obediência. É, não é só produzir para Jesus, mas é ser para Jesus. Porque a gente está preocupado em tanto fazer, eu vou produzir, mas eu não posso fazer sem primeiro eu ser quem Jesus quer que eu seja. e hoje Jesus quer que você seja uma pessoa ciente de que ele te chamou. E aqui está bem claro que vocês possam transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento. Coisa maravilhosa. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra, aleluia. Sabe querido, vida daquele que serve a Deus nunca é tateando assim, como o século no escuro. Ai, onde é que eu vou pisar aqui? Não. Jesus é luz. E quando ele te chama para fazer a obra dele e o chamado dele para você primeiro ser quem ele quer que você seja. Ser obediente, ser amável, ser útil para ele, ter o caráter dele, ele te dá essa certeza. Nada de ficar, não sei, não acho, será, não existe isso. Deus quer que você tenha plena convicção de quem você é nele. Primeiro como pessoa que adora ele, que ama ele, sabe, que agrada ele pelo que você é primeiro e depois por aquilo que você pode fazer para Deus. é isso que Paulo está orando aqui, eu oro que você transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, a fim de Deus ter propósito. Deus não quer que você tenha todo esse conhecimento da vontade, do querer dele, para você ficar sentado e ficar lá, olha, eu tenho um pleno conhecimento, que coisa boa. não, Deus, ele age com muito propósito na nossa vida. Deus é o Deus rico em propósito, rico em missão, rico em planos e o plano e a missão e o propósito dele é rico para você, é forte para você. Ele tem um plano muito bom para você. A fim de tudo isso, ele quer que você esteja ciente de quem você é, de que você é chamada por Jesus, de que ele tem um propósito para você falar e aí você fala, mas eu não tenho talento, eu não posso, Deus te capacita. Eu sempre falei isso para Deus, eu sempre falava isso para Deus. Eu não sei falar, Jesus, em público, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu sou tímida, eu não posso, a minha boca fica seca, sai pensamento, eu perco o pensamento e aí eu fico toda enrolada porque eu tenho medo de orar para aquelas pessoas. Olha, tem dias que quando eu fui começar a pregar, eu queria que tivesse um buraco, me caia naquele buraco. Preferia aquilo do que encarar uma plateia de pessoas, mas Deus me falou, o teu chamado é falar de mim. E eu comecei timidamente, pequenininha, com medo. E aqui, nós temos que entender que Deus nos chama para algo, para um propósito. então, não é para você ficar preocupado se você tem ou não tem, Deus vai te capacitar. Se ele te chamou, ele não vai chamar você e deixar você lá só, agora te vire. Não, ele vai te dar condições, ele vai te dar unção, ele vai te dar graça, ele vai te dar autoridade, ele vai te dar capacidade, mas acima de tudo, ele vai dar o poder dele para você realizar as obras dele através da tua vida. Então, não se preocupe com isso, se preocupe em agradar ele, conhecer a vontade dele, porque se você conhece a vontade dele, vai ter um propósito, você conhecer a fim de, para quê? E é sobre isso que eu quero falar agora. Você já sabe que você precisa saber quem você é em Cristo, o chamado que você tem em Cristo, o propósito da tua vida, a tua missão, que é tua, que Deus te deu, que Deus confiou para você, quando você nasceu, no ventre da tua mãe, ele te chamou, você vai fazer isso, esse é o teu chamado. Estou aqui diante de uma pessoa aqui na Boas Novas, que é muito conhecida, uma jornalista, o nome dela é Lia, Deus chamou a Lia do ventre da mãe dela, ela não sabia quando era bebezinha, gatinhando, brincando, que Deus tinha o chamado para a vida dela, e ela está cumprindo o chamado, que Deus tem na vida dela, a missão, e Paulo está falando, mas eu quero que você saiba, que você entenda, que você transborde no conhecimento dessa vontade, com sabedoria, afim de, mas o que é esse afim de? A gente vai saber agora, para que você venha viver de modo digno do Senhor, ah, isso é muito forte, quem te chamou mesmo? foi o Senhor, quem te capacitou mesmo? Foi o Senhor, quem te enviou para fazer essas obras? O Senhor, quem que está te pedindo que você, claro que eu aposto o Paulo que está orando, mas essa oração, ela é uma oração feita pelo Espírito Santo através de Paulo, pedindo que as pessoas entendam o chamado, com sabedoria, mas para que elas venham sabendo desse chamado, viver de modo digno do Senhor, para não envergonhar o nome do Senhor, mas viver de uma maneira íntegra, com integridade, com pureza, com verdade, com exemplo, porque as pessoas estão te vendo, elas sabem que tem um chamado de Deus sobre a tua vida, elas reconhecem o poder de Deus, o chamado, a missão que Deus te deu, mas você pode, de uma certa forma, envergonhar esse chamado e envergonhar Deus, assim como eu também posso correr o risco, eu corro, todo dia, todos nós, de envergonharmos o chamado e aquele que nos chamou, quando eu não vivo de uma forma digna, uma forma honrosa, causa ao Senhor, com integridade, com interesse de coração, a outra versão da Bíblia fala assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, andar em todas as áreas, na área financeira, pagando as minhas contas corretamente, nos meus relacionamentos, honrando as pessoas, perdoando, obedecendo, é, a gente acha, eu vou andar dignamente, sabe aonde? Lá na igreja, onde Deus está, querida, Deus está em todos os lugares, todas as, todas as áreas da tua vida, tem que ter, tem que demonstrar, tem que honrar, você tem que estar trazendo, é, é, ser digno, vou falar aqui de novo, aqui, deixa eu ler para não perder, viver de modo digno do Senhor, em todos os segmentos da sua vida, aonde você estuda na tua escola, aonde você trabalha, no teu emprego, com as suas familiares, na tua cozinha, lá na, na copa com as pessoas, na sala, no quarto, em todos os lugares, Deus nos chama para viver essa vida digna, que forte, né? Deus está falando com a gente, hoje, muito lindo, essa palavra é de Deus para o teu coração hoje, Deus te deu uma missão, um propósito, para você entender, o que você vai fazer para Deus, o que você vai fazer em família, o teu chamado com os teus, mas tudo isso ele te deu, esse conhecimento de quem você é, quem é o teu Deus, quem você é para ele, para que, para que você possa entender a importância, a total responsabilidade de viver de uma forma digna que venha trazer honra e glória ao nome de Jesus, tem mais aqui, tem bastante mais ainda, estamos no um ainda, viver uma vida digna, ei, tem muito mais aqui ainda, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco, tá bom? Não saia daí, hoje é uma palavra poderosa do Senhor para os nossos corações, daqui a pouco mais eu volto com você. Música Música Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com você nesse momento Olha que forte essa palavra de Deus hoje para o nosso coração Deus quer que você transborde no conhecimento da vontade dele para a tua vida Não é só você saber pouquinho, não sei, não, transborde, que você esteja ciente Este é o chamado que Deus me deu, eu vou fazer isso para Deus Deus me chamou, Deus me capacitou Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho, mas Deus me capacita, Deus me ajuda Deus me fortalece, Ele me dá sabedoria, entendimento Com tudo isso eu vou saber o que eu tenho que fazer, o meu chamado Mas a fim tem um propósito, para quê? Para que eu viva de um modo digno do Senhor ao seu inteiro agrado Agradando Deus Muitas vezes a gente vive para o nosso agrado Agradando a nossa agenda, a nossa vontade, o nosso querer A nossa, sabe, os nossos pensamentos E Deus está falando, não, a tua vida eu te chamei Mas para que você cumpra o meu propósito E que você venha me agradar no teu dia a dia Nas tuas atividades, nas tuas tarefas, no teu lar Ah, mas hoje eu vou fazer um bolo gostoso, olha que lindo Um bolo de banana, de chocolate, eu sou uma boleira, eu gosto de fazer bolo Eu faço aquilo com alegria para a minha família Esse é o meu chamado também E agrada a Deus quando eu agrado a minha família Você fala, não, você quer que eu sou inteiro agrado do Senhor Sim, eu agrado a Deus quando eu cumpro a vontade dEle E a vontade dEle é que eu seja uma boa mordoma para a minha família primeiro Para o meu lar Não adianta não dar de eu chegar aqui e pregar para você E deixar meu lar lá uma bagunça Gerenciar o meu lar, ser uma boa mãe Uma pessoa que organiza a minha família também E Deus está falando, tem que ser viver em agrado também Agradando Ele, mas agradando e sendo uma pessoa que cumpra o propósito Aonde Ele me colocou, na minha família, no seio da minha família Isso agrada a Deus E mais, frutificando em toda boa obra Oh glória a Deus Frutificando em tudo que Deus deu para você fazer Tudo que Deus coloca na tua mão para fazer Porque Ele é que dá o crescimento, é Ele que dá a força Frutifica, dá frutos O Abrindo a Bíblia é o ministério que tem dado frutos E o teu ministério também Mas não é só fruto do ministério Mas fruto na minha vida pessoal, na minha família Nos meus negócios Eu não tenho negócio, mas No meu lar Em tudo que eu colocar a mão Deus está falando, eu estou orando Paulo está orando Para que tudo O que frutifique Frutificando em toda boa obra Toda boa obra que Deus colocar para você fazer Seja intercessão Tem frutos na intercessão Evangelização Tem fruto em evangelização Ser uma pessoa de oração Tem fruto Uma célula tem fruto Você não imagina Ali você está orando Que aquela pessoa Aquela pessoa de lá Sai fortalecida com a palavra E ela vai fortalecer outras pessoas Frutificando E crescendo No pleno conhecimento De Deus Que coisa tremenda Deus está falando com você hoje Você tem um chamado Mas você não pode Somente pensar Porque você está cumprindo o chamado E porque você está Frutificando Porque Deus está te dando graça Nesse chamado Que você precisa ficar descansando Eu agora não preciso mal ler Bíblia Nem orar Não Você vai continuar Crescendo No conhecimento Daquele que te chamou Capacitou Para frutificar Capacitou Para fazer Para realizar Para ter uma missão Que seja na tua casa No teu lar No lugar que Deus te colocou No teu trabalho É uma missão É um chamado Que Deus tem te colocado Nas tuas mãos E aquilo está dando frutos Mas Isso significa Que está dando fruto Porque você está Na presença de Deus Se nós Tirarmos Deus Da nossa equação Da nossa história Os frutos vão parar Porque é o poder de Deus Ele que nos capacita A dar esses frutos Mas como que ele nos capacita Quando nós entendemos Que precisamos crescer Cada dia Eu estou bem Eu conheço Jesus Mas eu quero conhecer mais No programa passado Que eu falei ontem Eu falei sobre Entrar em águas mais profundas Conhecer Deus melhor Orar mais Saber quem Jesus é O plano que ele tem pra mim Chegar mais perto de Jesus Isso é pleno conhecimento De Deus Ele quer que você tenha Pleno conhecimento Dele E como é que eu tenho Pleno conhecimento de Deus Quando eu conheço A palavra dele Lendo Bíblia Conhecendo a palavra Eu vou saber Quem Deus é E o propósito dele pra mim E o plano dele pra mim E tudo que ele tem Então Deus não quer Que você fique satisfeita Já ali Não Ele quer que você cresça mais Olha Deus Ele é insondável Você pensa que você conheceu Ele todo Tem muito sobre Deus ainda Que eu preciso ainda Estar assim Conhecendo mais E estar de queixo caído Com ele Ele é inesgotável E ele quer Que eu O conheça Que eu cresça No conhecimento Dele Sabe Hoje eu estou emocionada Porque hoje é o aniversário Hoje eu estou fazendo Anos de vida E eu agradecer a Deus Deus muito obrigada Porque hoje Tu me deste mais um ano de vida Pra te conhecer mais Pra chegar mais perto de Ti Senhor É tão pouco ainda Que eu te conheço Eu quero te conhecer Muito mais Meu Deus Meu Jesus E é isso que Deus quer pra você Que você cresça Não fique satisfeito Ai eu estou bem aqui Não A pior coisa Na vida espiritual De uma pessoa É ela pensar Que ela já chegou bem Que ela já está no patamar Como diz a nossa pastora A quem eu admiro A nossa pastora É a pastora Ana Lúcia Câmara Ela fala Sempre temos que ter Uma fome por Jesus Nunca ficar satisfeito Já estou aqui Eu tenho Jesus Mas eu quero mais Eu quero conhecer mais Eu quero entender mais E Jesus está falando aqui Olha que você cresça No pleno conhecimento Não é pouquinho conhecimento É pouquinho conhecimento É perigoso Você conhece pouco Você se confunde Quando você tem pleno Você não vai ser confundido Você vai saber O que Deus quer pra você Quem Deus é na tua vida E você tem que crescer Nesse pleno conhecimento É um crescimento É um crescimento Crescer é degrau Você cresce Cresce, cresce, cresce Cada dia mais Cada dia conhecendo Jesus mais Por isso que Paulo ora É uma oração Isso aqui que eu estou falando Uma oração feita pelo apóstolo Paulo O apóstolo Paulo fala assim Por essa razão Eu oro por vocês Que vocês transbordem No conhecimento De quem Deus é Da vontade dele Com sabedoria e entendimento O que Deus quer pra vocês Mas tem um propósito Você tem que saber por quê Porque vocês vão Pra vocês viverem De uma maneira digna Agradando ao Senhor Frutificando Em toda boa obra E crescendo no conhecimento dele Você não pode Frutificar Se você não conhece Deus E não cresce nele Você não pode frutificar E dar frutos Se você não vive De maneira digno ao Senhor E agradando ao Senhor Amém? Sendo fortalecidos com poder Segundo a força da sua glória Em toda perseverança E paciência Com alegria O que que ele está falando aqui? Que quando você conhece Deus E faz a obra dele No conhecimento da vontade dele Vai vir a diversidade Conhecimento de Deus Muitas vezes Deus nos traz Sabe pra onde? Pra conhecer ele Ele nos leva Pra um deserto Ele nos leva Pra um vale Ele nos leva Pra momentos De porta fechada Mas não fique triste Isso é uma dádiva de Deus É Deus falando E eu quero Que você me conheça melhor Que você conheça O meu poder Que você conheça A minha grafa Que você conheça Quem eu sou Porque a tua vida Está muito Sabe? Às vezes muito Sem ser tocada Você vive assim Então tudo bem E você não conheça Ver Que você carece de graça E por você não entender Que você carece de graça Você Pouca graça Você oferece Por isso Deus nos coloca Em tempestades Porque lá nós dependemos Da graça E misericórdia De Jesus E a gente começa a entender Como que as pessoas Do nosso redor Precisam da graça Do amor dele E da nossa graça Isso a gente só descobre Na diversidade Paciência Você só desenvolve Em momentos de impaciência Quando as portas Se fecham Quando tudo está complicado Deus fala Eu estou aqui E Deus revela Quem ele é Para você Em momentos de impaciência Para você aprender A ter paciência Que faz parte Do caráter de Deus De Cristo É um fruto Do Espírito Santo Então Deus está falando Com a gente aqui Muito mesmo Aqui a mocha A palavra está pegando Todos nós Sendo fortalecidos Com poder Segundo a força Da glória dele Com toda perseverança E longa unidade Com alegria Dando graças a Deus Ao Pai Que vos faz idôneos A parte que vos cabe Da herança Dos santos Na luz Olha nessa versão aqui Vou terminar Com esse pensamento aqui Olha Fortalecidos A palavra corroborados Se na tua Bíblia Fala corroborados Corroborados Significa fortalecidos Confirmados Confirmada Fortalecido Em toda força Do Senhor E na força Da sua glória Em toda paciência E longa unidade Com gozo Dando graças Ao Pai Que nos faz idôneos Para participar Da herança Dos santos Na luz Olha que forte Para participar Da herança Tem uma coisa Grande Uma herança De glória De coisas lindas Que Deus vai entregar Para quem? Para você E quem recebe herança? Filhos Você é filha de Deus Deus tem uma herança Para você Ele tem uma glória Para te entregar E é tua Tem o teu nome A tua coroa Nunca vai caber Na cabeça de ninguém Só na tua A tua recompensa Mas Deus está Deus está olhando Para você Para você Seguir os passos Até você chegar lá E os passos Que você tem que seguir Até chegar na glória É você entender Que precisa viver De modo digno Agradando a Deus Frutificando Dando frutos Em obra Crescendo Crescendo no conhecimento De Deus Sendo fortalecida Com o poder Dele Segundo a força Dele Perseverando Porque é luta Você está sendo Forjada Trabalhada Por Deus Com muita alegria Dando graças Ao Pai Que vos fez Idôneos A parte que vos Cabe da herança Aqui fala Ao Pai Que vos fez Idôneos Para participar Da herança Dos santos Na luz Que palavra Poderosa Esta é a palavra De Deus hoje Eu vou te recomendar Algo neste momento Leia por você mesmo Esta passagem Eu preguei ela Para você Mas eu estou sentindo Deus falar para mim Para você Pegar a tua Bíblia Abri-la em Colossenses Capítulo 1 E leia todo esse capítulo Porque o próximo versículo É tremendo Fala assim Ele, Jesus Nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Através do seu sangue Remissão Dos nossos pecados Nós temos a redenção É Jesus que fez isso Por nós Mas tem um propósito Deus te salvou Não é para você ficar sentado E falando Oh, que coisa boa Estou salvo Ele te salvou Para que você seja Um agente de salvação De cura De transformação Para outros Isso é frutificar Aonde ele te colocou Aonde ele te colocou Quem sabe você está Um lugar confinado Confinado Eu estou aqui preso Confinado Eu não posso sair daqui Deus vai mandar Pessoas para você E aonde você está Deus quer que você frutificar Deus quer que você frutifique Pode ser o mais simples lugar Não importa Se você cumprir O plano O chamado Entender A tua missão É isso que Deus quer Que isso vai trazer glória a Deus Honra a ele E você vai então Trazer a ele Como diz aqui A palavra dele Você vai trazer A ele Você vai agradando a ele Isso agrada a ele Vivendo dignamente dele Frutificando E crescendo No conhecimento Dele Glórias a Deus Pela sua palavra Deus é fiel Deus é fiel Eu louvo ao meu Deus Sabe, essa palavra Vou dizer uma coisa para vocês Deus Eu li essa palavra No começo desse ano Até a data Que eu marquei aqui Estava em janeiro Lendo essa palavra E Deus falou Tanto comigo Na realidade Foi agora em fevereiro E eu Falei assim Eu vou pregar isso aqui Na brinda da bíblia E ficou guardado Ali um tempão E hoje chegou o dia E Deus quer Isso Para você e para mim O que ele está falando aqui Amém Lançamos agora Para o nosso Pequeno intervalo E nós vamos voltar Orando com você Amém Vamos voltar em oração Pela tua vida Pela tua causa Por aquilo que você Você tem colocado Diante de Deus Como um motivo Quem sabe Das tuas lágrimas Da tua tristeza Deus ouve Deus quer te abençoar Deus Quer responder A tua oração Nós vamos orar Daqui a pouco mais Com você Vou dar uma paradinha E volto daqui a pouco mais Eu vou te abençoar Minha querida mana Raquel, eu não podia ficar de fora dessa homenagem e dizer o quanto eu me sinto feliz e honrada de ter você como a minha irmã gêmea e desejar que esse novo ano que Deus está te dando de vida seja muito abençoado, seja um ano de descanso, de paz e de realizações de sonhos. Eu te amo, eu estou do teu lado e aqui em Belém, no centenário, quando cantaram parabéns para mim, você foi lembrada, já cantaram também parabéns para você e oraram por você e eu desejo então para você um dia maravilhoso e um ano de muitas bênçãos. Happy birthday, dear sis! Pastora Raquel, falar de você é falar da graça, da bondade e da grande misericórdia de Deus. Nesse dia do seu aniversário, queremos lhe homenagear, pois ao longo de alguns anos tem se dedicado a este ministério, tem dito sim ao Senhor, abraçado e chamado sem jamais olhar para trás. Mesmo sendo esposa, mãe e avó, tem renunciado muitas vezes o conforto do seu lar para estar servindo e ministrando a milhares de pessoas todas as manhãs no programa Abrindo a Bíblia. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, mas podemos dizer, até aqui o Senhor tem sido seu sustento, sua força, seu conselheiro, seu ajudador e melhor amigo ao longo do tempo. Toda a sua equipe de produção e direção da Boas Novas lhe deseja um feliz aniversário e muitos anos de vida com saúde, paz e prosperidade. Como é bom reder graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Parabéns, pastora Raquel Lemos dos Santos! Gente, muito obrigada! Não mereço tanto carinho, mas eu quero agradecer essa produção maravilhosa que faz comigo todos os dias, o Abrindo a Bíblia, por esse carinho, pela Valda, pelo Buba, pelo Elton, Matias, o Rai, todo mundo que está aí, o Carlinhos, a Lia, se eu estou esquecendo alguém me perdoe, e também pelas pessoas que participaram, minha querida irmã. Muito obrigada, pastora Rebeca, hoje é aniversário dela também, somos gêmeas. E obrigada a Daniele também, que faz aqui conosco o programa. E todos, com tanto carinho, se empenharam. Que o Senhor vos abençoe. Estou ficando mais velhinha, né? E eu quero nesse momento somente agradecer a Deus. Não sei se tem tempo ainda, espero que tenha, para a gente poder orar por você que tem ligado para nós aqui, no Ministério da Palavra. Estamos aqui tentando entrar, às vezes a nossa internet é um pouco lenta aqui dentro do estúdio, então tenha paciência aqui comigo, eu não estou tentando achar aqui, ai, ai, ai. O que está acontecendo aí? Vamos ver aqui. Aqui estão as pessoas que estão ligando para nós. Nós vamos orar com cada um de vocês aqui pelos pedidos da Andréia, da Vanessa, do Jocsan, da Cheri Lumiere, Vanessa, e também da Deusa, do Michel, da Vanessa, da Ruth, que estão aqui sendo mencionados e nós vamos orar por vocês. Tem um bolo chegando aí. Quanto carinho. A Edilane, pode colocar aqui, tá bom. Pode colocar aqui na mesa mesmo. Estão trazendo o bolo para mim. Muito obrigada pelo carinho. Olha só, Daniele, obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, Val. Obrigada, Avelete. Obrigada, Lia, Bete. Pessoas, olha que carinho, gente. Tão lindo, né? A gente não merece, não, mas a gente fica feliz quando a gente recebe esse carinho. E obrigada a você que está aqui colocando os pedidos e falando também, mencionando pelo meu aniversário. Eu louvo a Deus por você. A nossa oração final aqui, vem aqui, gente. Vem comigo. É essa palavra que o apóstolo Paulo orou, tá bom? Que você venha crescer no pleno conhecimento de quem ele é, que você venha dar bons frutos, frutificar e saber da graça para que você possa andar no pleno agrado de Deus, agradando ele e fazendo a vontade dele. Quero que o Buba coloque aqui essas mulheres lindas que fazem as boas novas aqui, olha só. Estamos aqui juntas. Não sei se eu posso ficar de pé. Vamos lá? Ficar aqui. Obrigada. 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 Amém. Obrigada. Viva o Senhor. Amém. Terminamos então? Eu acho que acabou. Deus abençoe vocês. Até nosso próximo programa. Um grande abraço à pastora Rebeca também. Pai. Amém. 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 Amém.